Todo dia a gente brilha, tanta coisa pra inventar, você e eu nossa família, é nóis, brincando junto para amar, e viva Rubra em família, viva Rubra, família fofarófafá, e viva Rubra em família, família feita pra brincar, aqui você é nóis. Olá família criativa, que delícia o nosso encontro de hoje, sabe o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos nos inspirar a criar obras de arte caseiras pra poder compartilhar com o mundo. Como assim compartilhar com o mundo? Pergunto eu e respondo eu mesma. É porque dentro da gente moram muitas histórias, desenhos, músicas, poesias, livros, muita coisa mora dentro da gente e fica lá circulando no nosso organismo e a gente nem percebe. Mas sabe o que a gente vai fazer hoje? A gente vai reconhecer essas coisas que estão dentro da gente, pra daí brincar com elas e compartilhar com o mundo. Aí pergunto eu de novo, mas o que a gente vai reconhecer dentro da gente hoje? Respondo eu mesma. Música! Vamos fazer música hoje? Nossa Rubra, que máximo! Eu nunca fiz uma música! Eita Rubra, como é que a gente aprende a fazer uma música? Porque olha, não é todo mundo que é artista, né? Ei Flimps, eu vou te dar uma boa notícia. A gente nasce artista sim! Tem alguns artistas que são profissionais e tem artistas que são amadores. Nós hoje seremos artistas amadores porque a gente ama a arte. E a gente vai fazer a música, ai, com todo o nosso amor. Vamos fazer música? Eita Rubra, mas eu não sei nem por onde começar! Começa dentro do seu coração, Florips, dentro do nosso coração. Por isso, coloca a mão no seu coração aí na sua casa, fecha os olhos e respira profundamente. E começa a ouvir o seu próprio coração. Ó o meu! Tá ouvindo o seu aí? E dentro aí da sua casa, começa a reproduzir o som do coração com a sua boca. Assim, ó. Tudum, tudum, tudum. O meu coração, eu entendi que pode virar uma valsa, ó. Tudum, 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 tudum. Tudum, 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 tudum. Cada coração bate num ritmo. Pode bater assim, a gente pega a base dele e vira um ritmo musical. Tem coração que bate em ritmo de samba, tem coração que bate em ritmo de reggae e por aí vai. Qual é o ritmo que bate o seu coração? O meu bate em ritmo de hip hop, Rubra. Ó! Pum, pss, 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 pum, pss. Ai, Flips, o seu coração bate em ritmo de hip hop, é muito simpático isso. O interessante é a gente perceber que cada coração bate no seu próprio ritmo. Por isso, toda música que alguma pessoa no mundo faz fica com a cara dela, porque tem o próprio coração ali batendo. Gente, é o seguinte, agora nós vamos começar a fazer música a partir do ritmo do nosso coração. Bora no ritmo do coração. Hoje nós estamos fazendo essa música aqui juntos, mas depois você pode fazer quantas você quiser aí na sua casa. Nós vamos usar o ritmo do coração do Flips para fazer a base da música. E o ritmo do coração do Flips é o hip hop. Ó! Pum, pss, 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 pss. Os sons da melodia dançam. E agora nós vamos brincar com a melodia, que são os sons que ficam dançando e costurando entre o ritmo. A melodia é uma coisa muito legal, porque a gente pode pegar a emprestada de alguma música que a gente já conhece, ou a gente pode fechar os olhos, respirar e escutar a música que fica circulando dentro da gente, às vezes até sem a gente perceber. Quer ver, ó? Fala sem pensar, ó. Nananina, 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 nananina. Eu nem pensei, eu fui falando e veio vindo, não importa se parece ou não com a música que a gente conhece. O que importa é a gente ir escorregando de dentro da gente para brincar com a melodia. E a letra da música é feita de palavras que são feitas de letras. Agora que a gente tem o ritmo, que é a pulsação, a melodia que fica costurando e dançando no meio do ritmo, a gente vai fazer a letra da música. A letra também, a gente pode pegar a emprestada de fora de alguém, alguma que já existe, mas a gente pode também escutar as letras, as palavras, as frases que estão circulando dentro da gente, sem a gente perceber. Eu vou pedir uma sugestão de palavra para a Florips, para ela poder me inspirar a escrever a letra da nossa música. Já que é para te inspirar, rubra, eu vou falar uma palavra que você adora. Rosa! 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 Vamos lá! Primeiro, a gente escreve no papel a palavra que a gente escolheu para inspirar a nossa música. Depois, a gente começa a escrever palavras que a gente lembra que possam rimar com esta palavra ou que combinem com ela, para a gente poder fazer a nossa música. Com essas palavras que a gente escolheu, a gente começa a experimentar fazer frases simpáticas, engraçadas, poéticas, para compor a nossa música. É como se fosse brincar de um quebra-cabeça com palavras e frases. A gente vai experimentando até ficar com a nossa cara. Que demais! Já já a gente volta para ver como ficou a música. Aqui, você é nóis. Família feita para brincar. Aqui, você é nóis. E depois que a gente brincou com o ritmo, com a melodia e com a letra da música, tudo junto, misturado, ficou assim, ó. Filó tem laço rosa, é muito carinhosa, vive perfumosa, gatinha amorosa. Filó tem laço rosa, é muito carinhosa, vive perfumosa, gatinha amorosa. Miau! Que delícia que ficou a nossa música! É uma brincadeira. Não precisa ficar bom, não precisa ficar ruim, não precisa ficar nada. O importante é a gente brincar e se divertir com a música. Por isso, faça a música. Se você não sabe escrever, pede para quem está aí do seu lado te ajudar. Ou se não, inventa a letra e guarda na sua memória. Você também pode brincar só com o ritmo da música, ou com a melodia, ou só com a letra. Você pode brincar com eles separadamente. Vamos experimentar? Agora é só a letra da música. Filó tem laço rosa, é muito carinhosa, vive perfumosa, gatinha amorosa. Agora só a melodia vai dançar. O nosso coração vai pulsar com o ritmo. E agora, tudo junto misturado Uma gatinha merece A rubra ficou muito legal É tão bacana quando a gente faz E dá de presente pro mundo O mundo ama! É isso aí, Flimps Brincar com a arte é brincar com a gente Porque a gente é artista por natureza Tá vendo? Provei pra você que todo mundo é artista Brincadeira de mão com palavras A Filó olhou o mundo E olhando ela se viu Viu que tudo que riu fora Dentro dela também riu E agora com um estalinho de dedo A Filó olhou o mundo E olhando ela se viu Viu que tudo que riu fora Dentro dela também riu E desta vez com palminhas A Filó olhou o mundo E olhando ela se viu E olhando ela se viu Viu que tudo que riu fora Dentro dela também riu Agora vamos brincar com alguém Que está aí do seu lado Vamos brincar de mão Vamos brincar de mão Pega alguém aí Se você quiser pode brincar com você mesmo No espelho Eu quero brincar com você Um, dois, três A Filó olhou o mundo Você sabia que a gente também cria sonhando E que os nossos sonhos Também podem virar desenhos e histórias Miri adora sonhar acordada Coisa engraçada essa Eu só sei que quando ela sonha que está acordada Ela faz um monte de coisa diferente Como por exemplo Este chapéu voador de palha E com duas asas muito mágicas Toda vez que Miri coloca este chapéu na cabeça dela Ela sai flutuando por aí E ganha muita altura Enxergando lá embaixo As pessoas que ela mais ama na vida E você? Você sonha? Acordada ou dormindo? O nosso encontro chegou no final Mas não termina Porque você pode continuar criando aí na sua casa Afinal de contas Nós somos uma família criativa Viva Uba!